Último final de semana foi de conquista para 13 estudantes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Deon. As alunas participaram de uma Olimpíada de História promovida pela Universidade de Campinas, em São Paulo. Mais de 16 mil equipes participaram da competição, que contou com etapas online e presenciais. Entre os 300 grupos classificados para a final, as meninas ficaram com o bronze. Foi assim, a gente não esperava ter ganho. Cada fase que a gente ia passando era uma surpresa por ter passado. E ainda mais a última fase, que foi a final. Nossa, foi muita surpresa para a gente, ainda mais quando eles salaram da medalha. Foi mais surpresa ainda, porque a gente realmente não esperava. Eu achei que foi muito bom, a gente aprendeu muitas coisas. Interpretação de texto, a gente melhorou muito. A história mesmo, relação no grupo, sabe? Melhorou muito, foi muito bom. Eu me senti muito bem por ter passado essas fases. E eu achei que foi uma experiência única para todas nós, porque a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil todo. E conhecer uma das maiores universidades do país, que é a Unicamp. E também a gente aprendeu muitas coisas sobre a história do Brasil, coisas que às vezes nem se aprende na escola. Para os professores, a participação na competição demonstra o apoio do colégio e prepara os estudantes para o futuro. É fundamental que um colégio esteja integrado com os interesses dos alunos. E o nosso colégio tem, ao longo dos anos, mostrado e demonstrado para a comunidade tubaronense, todo o apoio para iniciativas desse tipo. Participar de uma Olimpíada Nacional, propiciar aos alunos viagem, hospedagem a esses alunos. É coisa mesmo de gente que tem compromisso com a educação. Dessa fase, entrando em contato com demais professores de história e com alunos de todo o território brasileiro, eu pude perceber que a história, ela é realmente ainda bastante valorizada. Afinal de contas, a história é vida. Ela está presente em todos os momentos. O que você for fazer no seu dia a dia, você sempre vai precisar de história. E a partir do momento que essas alunas participaram dessa Olimpíada, elas puderam vivenciar essa experiência. E com certeza será de base fundamental para as suas carreiras, para possíveis carreiras que elas optarem em seu futuro profissional.